Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristian Lucas e esse é mais um vídeo de DIY. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um organizador de fone de ouvido. Lembrando que a lista de material completo está no blog e o link está na descrição. Sem muita relação, bora logo para o tutorial. Primeiro, você tem que baixar o molde e recortar. Lembrando que o link para baixar está na descrição. E depois marcá-lo na madeira. Agora utilizando uma broca fina faremos todos os furos. Nenhuma destas ferramentas é para brincar. Feito isso, utilizaremos a broca 6 para largar os furos menores. Utilizando a tito-tico ou uma serra de ar, temos que fazer o corte do entorno. Como eu não tenho uma broca do tamanho específico, vou usar a tito-tico para largar os furos maiores. Para dar acabamento, estou utilizando a lixa 180. Agora, para colocar o fone, tem que virar a peça nesse sentido. Encaixar no furo maior e enrolar o cabo pela parte do meio. Agora, com o final do cabo, é só passar por esses outros encaixes e pronto. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou ou quer mais, é só se inscrever no canal, dar o seu like, me ajudar nas redes sociais que assim eu estou postando várias coisas legais por lá e fui!